Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 17 de maio e é muito bom acompanhar com você mais um dia a nossa leitura orante da palavra do Senhor. Esta leitura maravilhosa que é a leitura bíblica que o Senhor nos envia para que nós possamos estar vigilantes, atentos, acompanhando os seus ensinamentos na sua palavra. Peço que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Hoje nós seguimos com a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 10 ao 12. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já o fazeis. Suplicamos-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós, para dirigir-vos no Senhor e vos admoestar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja, Jesus morreu por nós, para que nós, que era em estado de vigília ou de sono, vivamos em união com Ele. Então veja, quer deitado, dormindo e quer acordado, vivendo a sua vida, em qualquer momento, ou seja, São Paulo está dizendo assim, a todo momento, nós temos que buscar uma vida de união com Jesus. Ponto final. Levantou da cama de manhã, convida Jesus para passar o dia com você. E tudo que você for fazendo durante o dia, faça com Jesus. Eu mesma estou aqui gravando esse vídeo. Já chamei Jesus para gravar comigo. Se você está aí fazendo almoço, se você está aí limpando a casa, se você está aí no trânsito, se você está numa fila, se você está fazendo qualquer outra coisa, convide Jesus para estar com você. Esse é o segredo. E se você vai dormir, como disse aqui São Paulo, convide Jesus para dormir com você. Diga para Ele, boa noite meu Jesus. Vem estar comigo agora no meu sono. Vem velar comigo essa noite. Vem cuidar de mim. Vem estar aqui dentro do meu coração para que eu durma na Tua presença. Então é assim que São Paulo nos diz, né? E Ele fala, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros. Quando você tem um irmão que sofre e você pode consolar esse irmão, console. Se você pode fazer por ele uma oração, faça. Se você pode lhe dar um abraço, dê um abraço. Se você pode dar uma palavra para ele, dê uma palavra. Então Ele diz, consolai-vos e edificai-vos mutuamente. Às vezes uma coisa que você sabe, que você pode ensinar para outra pessoa, para o seu irmão, faça isso. Isso vai edificar o seu irmão. Também nas coisas de Deus. Se você vê alguém que está ali caindo em pecado, que você ama muito essa pessoa, conversa com ela, ajude essa pessoa a edificar-se, né? Vamos então terminar com uma oração. Obrigado Senhor por esta palavra de hoje. O Senhor nos lembra que nós devemos buscar a todo instante a presença de Jesus conosco. Quer acordados e quer dormindo. Que Jesus seja a presença maior no nosso coração e na nossa alma. Que nós passemos o dia com Jesus. E a noite também. Que nós possamos trazer Jesus para o centro da nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.